E tem alguma história, assim, muito louca dessas suas viagens, turnês, que você fala, meu, essa história é muito marcante. Tipo, perrengue, sei lá. Ai, perrengue é o que mais tem. Tipo assim, não tem muita história, assim, boa demais. Tipo assim, só tem as resenhas, que a gente fica, vai viajar e faz resenha, fica, gente, todo mundo brincando pra distrair. Porque, se for, gente, é muito complicado o show, é muito… Essa vida de estrada é difícil, né? É, é muito difícil, porque é por Deus ali, né? Então, quando eu, os meus traumas, eu tenho muito trauma de show, é tanto que quando o empresário falou assim, então, vai voltar os shows. Ai, eu já fiquei, meu Deus. Trauma de quê? Trauma de van, tem um trauma de van, tem um trauma de show aberto, por causa de tiro, tem um trauma de avião. Gente! Trauma de tudo. O avião, uma vez, tava comigo e ia caindo, aí eu já fiquei com trauma. Foi no tempo que eu fui conhecer a Bianca, aí eu tenho esse trauma. Você foi conhecer a Bianca no Rio? No Rio, quando ela lançou o primeiro coisa, o Lip Tint. Gente, aí eu fui pra lá. E quando eu fui chegar lá, eu ia conhecer a mulher pessoalmente, e ficar na casa dela, o avião ia caindo. Cheguei lá, chorando, meu amigo, o avião. E como vocês se conheceram? Quase sim. Pela internet. Toda noite. Se conheceu pela internet, e eu já seguia ela, óbvio. Aí, teve uma vez que eu tava fazendo a cobertura de um negócio em Salvador, no Carnaval, da Fit Dance. Aí ela passou lá embaixo, me dando tchau. Eu sou, é pra mim, é pra mim. Ela, é, é pra você. Aí, pronto. Aí, depois disso, ela disse que gostava muito de mim. Aí, a gente foi se conhecer e virou, tipo assim, amigaça. E aí? Como assim, gente? O avião? Não, e aí você ia cair? Porque ele deu uma queda, sabe? Tipo assim, e não era pra ter... Foi num tempo que tava tendo muito vento no Rio, muito vento. Aí, ele deu uma queda, assim, de energia, não sei o que, que diabo que era, aquele misericórdia. Na hora, eu não sabia fazer nada. Eu só paralisei e segurei uma véia que tava do meu lado. Só segurei essa véia. Eu disse, véia, não é pra chorar, véia. E a véia aqui do meu lado, eu segurando essa mulher. E o aeroporto... Eu tô rindo, eu tô rindo, mas é de desespero. Tava normal, porque, tipo assim, as aeromostras tavam tudo em pé, catando lixo. Era lixo pra tudo que era caralho de lado. Aí, a gente lá, eu segurando essa mulher. Só sabia segurar ela. Depois que eu pisei no chão, eu falei, ai, chorei. Chorei igual uma louca. Deve ter vindo a... Amiga, na hora. Na realidade, ali? Não. É, tipo, você cai na real, né? Tipo assim, apagou tudo. Aí, eu... Pufa, eu só segurei aqui. Aí, eu olhei pra véia, a véia começou a chorar. Essa mulher, pelo amor de Deus. Calma, senhora. Senhora, calma, senhora. Me agarrando com a mulher. E, tipo, tava vazio do meio, sabe? Ela só ficava assim, ó, segurando a mulher. E lá presa, como se aquele banco fosse me salvar de alguma coisa. Nossa, gente. Segurando, segurando, segurando ela. Você foi na hora de pousar, então? Foi perto de pousar. Graças a Deus, foi perto de pousar, né? Se fosse continuar mais um tempinho, né? Foi pro Rio, né? Então, era pertinho. Mas, acho que tem um aeroporto lá que é... Que é perto da água, né? Que é perto da água. Foi esse mesmo. Foi esse, exatamente. E tava tendo muito vento. Muito vento. Eu não sei que queda de energia. Não sei o que foi. Aquela apagou tudo, né? Do coisa. Aí, pô, acendeu rápido. E aí, ele tava dando bem a volta. Aquela volta que ele dá, que ele arrudei pra poder... Pousar. Pousar. Aí, pronto, minha filha. Sabia segurar essa mulher. E eu não sei como que bexiga. Eu acho que já pegou. Já pegava o sinal. A mulher ligou pra alguém. O avião tá caindo. A velha? Não sei o que foi. E deu o sinal no celular daquela mulher, gente. Eu não faço ideia. Eu juro por Deus. Eu juro pela minha mãe. Ah, mas é porque quando tá pertinho assim, dá sinal. Já dá sinal. Aí, ela foi e ligou. Eu disse, meu Deus. Como que... Na minha cabeça, como que ela tá ligando, gente? Não, imagina pensando em ligar pra alguém. Ela ligou na hora pra alguém da família. Começou a chorar. Aí, eu fiquei com muita dó dela. Tadinha. Fiquei com muita dó. Fui e segurei ela. Aí, eu fiquei lá o tempo inteiro segurando a velha, mulher. E aí, vocês viraram... Aí, pronto. Olha, vocês viraram amigas para sempre. Aí, eu dei água pra ela. Fui e desci do voo. Aí, quando eu pisei no chão, assim, que eu fui fazer xixi. Aí, eu sentei. Eu fiz... Puta que pariu. Poderia ter acontecido alguma tragédia ali. Real, assim. Amiga, eu senti. Sabe o que você sente? Eu senti. Meu Deus, tá reprindo. E daí, pronto. Fiquei com traumíssimo de avião, de voo. Aí, eu vim pra... Quando eu fui pra voltar, eu voltei de ônibus. Voltou de ônibus? Não, voltei de avião. Com a passagem paga e tudo, não voltei de avião. E agora... Aí, depois disso, com o seu show, você preferia sempre ir de ônibus do que... Não, mas não tem como ir de ônibus. Tipo assim, eu tenho que sair, sei lá, na semana pra poder fazer toda a minha... Toda a agenda se eu for de ônibus. Não tem como. Nenhuma possibilidade. Imagina ir pro Nordeste de ônibus, né? Aí, imagina. Eu tenho que pegar o meu... O meu voo, o próximo voo pra fazer show. Aí, eu chorava. Falar que não queria ir, que não queria ir, que não queria ir. É trauma mesmo. Mas eu vou fazer uma terapiazinha pra cuidar disso. Já sei que tem. Faz bem. Aí, o... O da Havan, foi que um Havan, uma vez, a gente pegou um voo de três horas e pegou estrada de seis horas, sete horas, por aí. Aí, a gente já tava chegando no lugar, ou não, nem lembro. Nem lembro. Foi na minha cabeça, eu tava. Aí, o Aleph tava também nesse... Que ele geralmente acompanha. Acompanhava. Não sei se ele vai acompanhar mais. Inclusive, vou mandar... Por quê? Até esse currículo dele aí. Por quê? Porque ele faz live agora, né? Ele também tá jogando. Ah! Não sabia. Aí, tipo assim, né? A bichinha agora tem a vida dela e tal. Aquelas coisas. Mas, né? Então, vem trabalhar com a irmã também. Não deixa a irmã de lado, não. Continua com ela. Continua com ela. Aí, beleza. Aí, o cara, um caminhão... O cara tava drogado. Fechou a gente. A gente tava, tipo assim... Era de duas mãos. Havia de duas mãos. Ou era três. Era duas na da gente. E uma de vinho. Aí, o caminhão tava aqui. Esse caminhão tava na nossa frente. E a gente tava aqui desse lado. E a gente buzinando pra ele vir, pra gente passar por aqui. Aí, só sei que eu não sei exatamente. Eu tava meio que dormindo na hora. Aí, o caminhão tava no meio da estrada e o outro veio. Aí, quando a gente foi ultrapassar, veio o outro pela terceira pista. O que tava vindo no contrário. Ele foi junto com a gente, só que na pista contrária. Aí, pronto, minha filha. Quando foi ver, esse cara não ultrapassou a gente total. Ele fechou a gente no meio. Aí, o cara freou com tudo. Aí, quando freou com tudo, você só jogou pro lado. Aí, a gente caiu num barrancão de areia. Aquelas areias laranjas. Que é vermelha. Que é bem... É, vermelha. Que ela é bem mole, sabe? Foi o que salvou a gente, só. Porque senão, a gente ia capotar. Eu tinha dado uma merda. E tava todo mundo... Óbvio que não é pra ficar sem cinto. Mas, você seis horas de viagem, não avança. E como que você fica sentada, assim, seis horas? Não consegue. Onde que era? Mulher, eu não sei. Eu não sei onde era. Eu fazia, eu achei que eu fazia assim, ó. Não, era pra... Eu não sei se era pra Minas. Ah, tá. Meu Deus do céu. Não, não era pra Minas. Porque a gente pegou três horas de avião. Ai, calma. Acho que saiu notícia desse acidente, não saiu? Saiu. Eu chorando. Eu falando sobre isso. Eu tirei foto também. Nossa, aí a realidade só vem depois. Na hora, eu sou a pessoa mais calma do mundo. Eu tava assim. Aí, geralmente, fica os dançarinos tudo espalhado. O Aleph. Aí, um dos dançarinos tava no meu pé. Tipo assim, eu tava deitada assim. Ele tava no meu pé. Minha filha... Aí, o Aleph tava atrás, deitado na cama todinha. Que eu não gostava de ir lá atrás, porque ele balançava muito. Aí, o Aleph, minha filha, bateu no teto, voltou. Bateu no teto, voltou. A bicha ficou lá, mole, mole. Tô atordoada. Aí, eu só sabia me segurar o povo. Aí, eu segurei as pernas. Segurei o Aleph assim. E segurei o dançarino assim. Só na hora. E uma vez, segura. Gritava, segura. Dormindo. Acordei, segura. Tipo assim, na hora. Nossa senhora. Instantâneo. Aí, pronto. É uns traumas que eu tenho, assim. Que, tipo assim, eu pretendo... Óbvio que eu vou cuidar. Mas pra poder voltar, né? Pra fazer show. Porque eu vou ter que fazer. Sim, porque é muito sério, né? É muito sério. Nossa senhora. Porque, tipo, ou é um ou é outro, né? Ou é, tipo, você vai de van. De algum jeito, você tem que ir. Você tem que ir. Ou de avião. Mas você tem que ir. É. É.